Saudações, galerinha do YouTube, belezinha minha galera, minha galerinha vai rolar um passo a passo como é que eu fiz esse lindo espelho aí, rústico, usando uma tora de madeira aí, uma bolacha, tá? Ficou bem bacana, deixei bem rústico aqui, ó, pra vocês verem aí, ficou muito top, olha que bacana olha a câmera aí filmando, tá? Tô aí, ó, ok? Muito top, olha que bacana que ficou a imagem desfocou aí um pouco, mas tá vendo? Ficou muito top, vai rolar um passo a passo aí aqui tá só aplicado um selador, beleza? Então pessoal, espero que vocês gostem, um passo a passo bem bacana aí vai ter algumas partes aí que eu acelerei o vídeo, pra que o vídeo fique muito grande, beleza? Mas tá aí, ó, top, né? Olha aqui, ó Então tá aí, pessoal, espero que gostem, dê um fundo aqui, preto aqui, ó, preto fosco, ficou muito top Eu falo tudo aí no vídeo, se gostar, taca o dedo no like aí, ok? E compartilha aí Visita aí meu Instagram, que vai tá aqui, ó, na descrição do vídeo Claudio Fernandes, youtuber, tudo junto, Claudio Fernandes, youtuber Onde eu posto vídeo de tudo isso aqui, ó, diariamente Cada peça, uma mais linda do que a outra aí, tá vendo, ó? Bacana, tá? Então, tá aí, ó, uma outra peça aqui embaixo, ó, muito top aí Então é isso aí, pessoal, se gostar, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito Tem mais de 400 vídeos aí no meu canal aí, vídeo pra tudo quanto é coisa, tá? Rola o vídeo aí, galera, tamo junto! Olha aí, pessoal, então depois de a peça planeada já, beleza? Beleza? A gente vai fazer um círculo aqui, ó, por trás Beleza? Esse círculo vai ser o tamanho do vidro Tem que fazer menor, que é pra o vidro não passar, tá? Então eu vou centralizar aqui o meio E vamos riscar aqui Eu deixei com 14 centímetros, 14 com 14 vai dar 28 Então vai sobrar cerca de um centímetro pra cada lado aqui, ó Tá? Então, agora vou pegar Com a tupia não dá pra cortar porque é muito duro, essa madeira tá muito grossa, ok? Então eu vou fazer o quê? Vou pegar essa fresa aqui, da tupia Fazer um raso aqui o máximo de profundidade que ela alcançar E depois aqui na tupia, beleza? Então eu vou botar aqui, ó Montar isso aqui na tupia Olha aí como é que eu monto Ok? Sempre rente aqui, ó Nunca deixa assim Sempre assim, tá? Vou botar na máquina aqui Então olha aí, pessoal Já botei aqui a fresa, ó Pra vocês poderem acompanhar aí Tá? Fresa fina Então por a fresa ser fina Não aperta muito pra que não quebre a fresa, beleza? Então, ó Vou botar aqui o protetor E vamos adiantar o vidro aí, beleza? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí, ó. Já tá cortado aqui agora. Vou arrancar esse prego. Vou pegar aqui o vidro, ó. Pra dar mais ou menos o tamanho que vai dar aqui. Que no caso vai ficar assim. Ok? Vai dar esse efeito de profundidade aí, ó. Legal, né? Tô gravando aí, ó. Suado, tá? Então, tá vendo aí? Então vai ficar mais ou menos assim o espelho, né? Vai ficar rústico, ok? Essa parte aqui vai ser pintada de preto. Aqui eu vou dar acabamento. Como o diâmetro aqui ficou um pouco menor do que o vidro, eu vou fazer um risco aqui e depois fazer um desbaixo aqui pra que o vidro fique rente com a peça. Vocês vão poder acompanhar isso aí, beleza? 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 Não, 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 não Vamos lá. 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 Ó, encaixado, tá? Então aqui depois eu boto um frisinho aqui, de um parafuso aqui. Boto um frisinho aqui pra travar ele. E agora eu vou aplicar um spray preto aqui, ó. Só na parte de dentro, tá? E nessa parte aqui, aonde vai pegar o espelho. Não botem só aqui, porque essa parte aqui reflete no espelho. Tem que pintar também essa partezinha aqui do anel, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá pra parte de pintar agora. Ó, só lembrando, antes de pintar com o spray preto fosco, passa um selador primeiro, tá pessoal? Porque senão você vai gastar a lata de tinta todinha e a madeira continua chupando a tinta, tá? Então, ó, passa aqui um selador aqui, ok? Que seca rapidinho. Passa com um trapo assim, ó, que é mais fácil e não fica emboloado, tá? Você sabe que eu dou a dica 100%. Visita minha página no Instagram aí, tá pessoal? Claudio Fernandes, youtuber, tudo junto aí. Tá aí na descrição do vídeo, beleza? Aonde você for pintar de preto, passa o selador, tá? Então tá aí, ó, ficou show. Bacana. Pronto, agora secar agora um minutinho. E a gente ir pra parte do spray, beleza? Então aí pessoal, olha agora o acabamento antes da tinta, tá? Vocês estão vendo aí, né, ó? O acabamento antes de aplicar a tinta. E vamos ver depois da tinta, beleza? Tá aí, ó. Pra vocês verem aí, tá? Então não apliquei a tinta agora, vamos pra parte de agora a tinta agora, tá? Então olha aí, ó. Começa a pintar por esse lado aqui. Depois de secar, se dá uma lixadazinha, fica bacana o trabalho, ok? Pinta por trás, não pinta pela frente pra não manchar essa parte aqui, ok? Porque essa parte da frente é essa. Dá pra você ganhar grana com isso aqui, é um trabalho bacana, lindo. Todo mundo compra isso aqui, tá? É isso aí, ó. Esperar secar agora, olha que bacana. Não manchei nada aqui. Se manchar um pouquinho, depois é só dar uma lixazinha de leve, depois que estiver seco. Então aí, agora resta esperar secar. Depois que secar, eu dou uma outra de mão e vai ficar top. Olha aí, pessoal. Pecinha pronta. Tá aqui o espelho. Olha aqui que acabamento legal, tá? Você vê que eu pintei de preto até na parte onde vai ficar o rebaixo. A parte das costas do vidro. Tem que pintar, tá? Senão fica feio. Concentar o vidro aqui, fica refletindo a parte que não tá pintado, ok? Então olha aí que bacana. Ficou show, né? Então vamos botar o vidro aqui, ó. Encaixa perfeito. Peguei uma serrinha aí, ó, dessa serra de ferro, tá? Cortei as laminazinhas. Fiz isso aqui, ó. Uma laminazinha. Botei um acolchoadozinho. E vamos botar aqui, ó. Pra travar o vidro, tá? Certo? Fica legal, né? Tá? Olha aí que top. É uma baita de uma dica aí pra galera. Nunca vi ninguém fazendo isso aqui. Um espelho rústico assim. Tem alguns vídeos no YouTube aí. O pessoal enfeitando com força o vidro, mas não tem. Enfeitando desse jeito, fazendo assim, tá? Você pega a latinha aqui, dá uma envergadinha nela só pra ela pegar a pressão do vidro, tá? Então tá seguro aí. Olha que top, pessoal. Então ficou top. Olha aí que bacana. Beleza? Olha aí que bonitão aqui, ó. Beleza, né? Então tá aí. Falta agora só pendurar agora. Ok? Ficou um acabamento excelente. Falta agora passar uma seladora aqui em toda a peça pra finalizar. Mas tá aí, ó. Sensacional, né? Então dá o efeito quando você pinta aqui por trás. Dá o efeito de profundidade, tá? Então, pessoal, como já vira a peça pronta aí, com o selador, toda a dada acabamentozinha aí. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então quem gostou aí, deixa o like aí, ó. Aqui eu só fiz escovar com escova de aço aqui, tá? Mais nada. Deixei totalmente natural aqui. Então depois passar o selador aí fica top, tá? Então valeu, pessoal. Tamo junto. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!